Olá, meus amigos da RBA. Eu tenho dito aqui repetidamente que as mulheres são maioria populacional ao longo da terra. São consequentemente maioria eleitoral. Elas mandam, se decidirem mandar. E quando as mulheres iniciam um movimento social decididas preponderantemente por maioria, as coisas começam a mudar. Estou lendo na Folha de São Paulo, por exemplo, que a capital do Japão, Tóquio, criou, lançou agora nos últimos dias um aplicativo próprio visando a aumentar a taxa de natalidade. Mais adiante, lê-se que o Japão enfrenta escassez de mão de obra, medidas para tentar aumentar a natalidade, etc, etc, etc. O governo japonês está fora da casinha porque as mulheres não querem mais se juntar apressadamente e fazer filhos sobre filhos como foi no passado. E isto cria problemas sociais. Quem tem o poder de solução? As mulheres. Aí, por outro lado, eu leio que aqui entre nós, mulheres cada vez mais apanhando, sendo silenciadas pela violência, o feminicídio. O Brasil é campeão mundial de feminicídio. Me diga se tem cabimento. E Santa Catarina é o Estado líder. Me diga se tem cabimento. Cristãos, religiosos, pregadores, evangélicos e de todos os setores. Mas como? Como isso acontece aqui entre nós? Então, vamos lá. A mulher tem, e as japonesas estão se adiantando nesta questão, tanto que o governo quer lá, por um aplicativo de namoros, aumentar a natalidade. As mulheres têm que, ao casar, duas independências, material e emocional. A material significa que ela tem que ter um trabalho e depender dela mesma. Porque se houver mais adiante, e vai haver uma distensão qualquer e um divórcio, ela simplesmente sai numa boa ou fica numa boa. Não depende do cara. Independência material e emocional. Isto é, não pode colocar a vida dela, não afeto. Ah, ele é. Ah, não, ele não é. Ele pode ser. Como ela também. É uma via em mão dupla. Então, vagarosamente está surgindo esta revolução feminina. Muito vagarosamente. Vamos agora ter uma eleição aqui, no Estado, para escolher representantes municipais, isto e aquilo. As mulheres decidem. Se elas decidirem, só em mulheres vamos votar, os homens vão subir pelas paredes, porque vão ficar completamente abandonados. Por que que os homens casam? Para terminar a conversa, podem discutir e desmentir, ou tentar desmentir. O homem casa inconsciente, subconscientemente, para ter uma mãe. Mamãe. Obrigado.